Olá! Você também quer divulgar o seu trabalho, os seus serviços, os seus produtos na internet, nas redes sociais e não sabe por onde começar ou não sabe como fazer isso corretamente? Você está cansado de seguir esse guru, aquele guru, aquela dica matadora, essa dica matadora e nunca alcançar os resultados? Você está aí tentando de tudo e nunca consegue alcançar o que você está fazendo, não consegue dar um passo à frente? Então, vem comigo porque esse curso é muito simples e vai ajudar você a começar a vender na internet de forma simples, descomplicada e principalmente fazendo aquele marketing honesto, ok? Então, vamos lá! Meu nome é Leila Adriano Sojka, sou professora e empreendedora digital e mesmo tendo aí mais de 20 mil alunos online pelos quatro cantos do mundo e fazendo eu mesma as minhas campanhas de marketing, fazendo eu mesma a divulgação do meu trabalho, eu não sou especialista em marketing, eu já fiz vários cursos de marketing, mas não é essa a minha especialidade. A minha especialidade é educação, sou formada em letras, é educação, é comunicação e como marketing também é comunicação, eu consigo me virar super bem. O que você vai aprender aqui nesse curso, esses cinco passos, cinco passos essenciais são organizados de uma forma em que você vai conseguir, a partir quando você chegar ao quinto passo, você já vai ter, sim, conseguido os seus primeiros resultados. Esses cinco passos eu não achei, não encontrei, não inventei da minha cabeça, não. Eles são baseados em conhecimento e ensinamentos também que eu tive durante esse tempo inteiro. Então, vamos lá! Antes de você continuar e se inscrever nesse curso, que eu espero que você faça, mas visite o meu perfil de instrutora UDEM, você pode simplesmente clicar aqui no meu nome e você já vai chegar lá no perfil. Então, visite o meu perfil de instrutora, visite as minhas redes sociais, veja como eu divulgo o meu trabalho, veja se eu sou a pessoa certa para acompanhar você nessa jornada. Se for o caso, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui nesse grupo.